O primeiro passo para conseguir preparar pães, bolos e outras receitas gostosas em casa, todas elas sem glúten, é começar pelas misturas básicas de farinhas e outros elementos. Qual a facilidade das misturas? Você prepara um tanto de misturas e aquilo ali vai durar por uma semana, 15 dias, não muito mais do que isso. E na hora de fazer as receitas, você simplesmente vai pegar um tanto dessa mistura e vai utilizar. Quais são os ingredientes dessa mistura que eu chamei de mistura A? A gente vai ter a farinha de arroz, que é a base de tudo, a fécula de batata ou o amido de milho, aqui eu estou usando a fécula de batata, o polvilho doce, a goma xantana e a pectina. Com esses ingredientes aqui, eu vou ter um equilíbrio que vai servir muito para bolos e biscoitos, panquecas, crepes também. Bom, o primeiro passo para se fazer uma mistura. Você pode misturar isso com um fuê, um batedor de arame, como eu vou fazer aqui e agora, tá? Mas você tem que ter realmente certeza de que isso foi muito, muito bem misturado. Uma outra coisa essencial nessa parte é utilizar uma balança. Uma balança dessas balanças que a gente coloca a bateria, porque realmente é fundamental ter precisão, tá? Aqui eu já estou com tudo pesadinho. Então, aqui eu tenho minha farinha de arroz. É sempre bom peneirar. Depois eu vou usar a fécula de batata ou o amido de milho ou metade-metade. Na seguida, eu tenho o polvilho doce, tá? Que vai dar esse espessamento e a liga para a minha massa. Aí eu vou ter a goma xantana e a minha pectina. Se for num batedor, eu tenho que misturar bem para ter certeza de que ficou uma coisa totalmente equilibrada. Aí o que eu faço? Eu coloco num vidro, coloco uma etiqueta como essa aqui, mistura A. Aí a gente vem para a mistura B, que é perfeita para as massas que dependem de fermentação, com fermento biológico, principalmente então para o mundo dos pães. Nessa base aqui, eu vou usar uma parte de mistura A. Sempre ela é a base, tá? Então aqui eu vou pôr um tanto de mistura A e depois os outros dois ingredientes. Então para essa quantidade, eu vou colocar os meus 300 gramas de mistura A. Realmente para cá a gente precisa de muita precisão. Então aqui eu tenho certinho 300 gramas de mistura A. Para finalizar, mistura B, que é muito simples, eu vou colocar o whey, que é a proteína do leite, que vem do soro do leite e o polvilho azedo, que vai expandir e fazer com que o meu pão, por exemplo, cresça. Essa mistura B, ela fica um pouco mais amarelinha e tem um gostinho de leite no fundo pelo whey. E essa minha mistura B está pronta. Se quiser pode bater no liquidificador, é simplesmente para garantir que tudo fique por igual. Com A e B eu posso fazer mil coisas.